Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mojadas Cruzes há mais de dois anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Primeiro, eu quero te agradecer só por você clicar e entrar nesse vídeo. Então, se você gostou dos assuntos que são abordados nesse canal, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado para receber as notificações de todos os vídeos novos em primeira mão. E se você gostou do tema do vídeo de hoje, já deixa o seu like para que o YouTube entenda como conteúdo relevante e divulgue para mais pessoas. Bom, gente, hoje eu quero falar de um assunto que também é dúvida de muita gente e que muitas pessoas vêm falando aí que é relacionado aos pagamentos de bônus da 99 Pop. Eu andei estudando as cláusulas da 99, dei uma lida lá e eu achei algumas coisas interessantes para eu poder abordar nesse vídeo para a gente entender um pouco mais sobre esses bônus de indicação. Mas que também serve para as campanhas, tanto do Completa como também das outras campanhas aí da 99, que tem o Corra e Ganhe, né? Tem várias campanhas, né? Porque todos têm essas cláusulas também. E aí eu vou abrir o aplicativo e vou mostrar para vocês que eu acho bem interessante aí vocês estarem acompanhando. Daqui a pouco eu volto para fazer as considerações finais, beleza? Então eu vou colocar aqui a tela do celular para gravar e aí eu vou mostrando para vocês como é que funciona e o que mudou e porque, na minha opinião, porque muitos motoristas que estão indicando não estão recebendo como vem muitos comentários e muitas pessoas vêm falando aí no canal e vêm falando para mim também. Então vamos abrir aqui o 99, né? Já está gravando aí. Já entrou 500 aí, né? 500 reais de indicação. Mas, infelizmente, a 99 de última hora mudou essa indicação e agora é só 99 reais, como vocês podem ver aí na tela. Vamos abrir agora aqui para ver. Então aqui a gente está na indicação de motoristas. A gente pode ver que lá do lado direito também tem indicação para passageiro. Vamos entender primeiro como que funciona a campanha de indicação. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso, vou deixar na descrição do vídeo ou no comentário fixo, né? Para vocês poderem ver quem quer participar dessa parceria que eu tenho com os meus inscritos. Aí vocês olham lá, que eu divido o bônus, né? Então vamos entender como funciona o cadastro. A partir do momento que o seu indicado começa a fazer o cadastro, ele tem 4 dias para ser aprovado. Em 4, se o seu amigo não for aprovado a tempo, você pode indicar de novo. E depois de aprovado, ele tem, ó, será necessário concluir 9 viagens em 3 dias. Então depois que aprovou, vamos supor, foi aprovado hoje. Hoje é dia 22. Então ele tem dia 23, 24, 25 para completar 9 viagens para poder ganhar o bônus. E quem ganha o bônus e quem consegue acompanhar tudo isso é quem indicou. O indicado não. Até porque o bônus é para quem indicou. Agora vamos ver aqui o regulamento, ó. Porque, ó, a recompensa agora é de R$99,00. E essa campanha de indicação, eles colocaram do dia 21 de dezembro até o dia 9 de janeiro. Eles tinham colocado do dia 1º de dezembro até o dia 31 de dezembro R$500,00. E agora eles mudaram. Por que eles mudaram? Será que eles estão no direito? Não estão? Vamos entender nesse vídeo também. Vai acompanhando que eu vou falar sobre isso também. Então vamos entrar aqui no regulamento para a gente poder entender. Aqui eles começam apresentando a empresa, a localidade, eles mostram aí também o seu CNPJ. E aqui começam as cláusulas, né? Para quem foi aprovado já consegue ver essas cláusulas já na íntegra. Aí se quiser acompanhando do seu próprio aplicativo vocês conseguem ver. Vamos entrar na... No 3.2. Entrando no 3.2, eu vou grifar aí para vocês. O motorista é indicado, deve ficar regular na plataforma, estando apto a realizar as corridas dentro do período indicado na cláusula 1, né? Que é o período da promoção. Então, quem indica, né? No caso eu estou indicando vocês, né? Eu tenho que estar ativo na plataforma. Eu não posso estar bloqueado nesse período da promoção. Se eu for bloqueado no meio do caminho, eu acabo não recebendo o meu bônus, né? Se eu for bloqueado, por exemplo. Tem que estar regular na plataforma. Não pode estar... Por exemplo, lá, documento do carro venceu, você não está regular. Enquanto você não ficar regular, você não pode realizar corridas. Então, se você indicar, por exemplo, nesse período, você não vai ganhar nenhum bônus. Se você não está por algum motivo, né? Seja pela documentação, regularização de alguma coisa, você não estiver ativo, você não vai receber o bônus se você indicar alguém, né? Então, é isso. É importante também na hora que você estiver indicando um amigo seu, alguém para fazer as corridas aí, vocês, se for o caso, dividir o bônus, né? Agora, um ponto bem esclarecedor aqui, ó. É na cláusula número 10. Casos de suspeita de fraude durante qualquer momento de utilização da plataforma, autoriza a 99 suspender o pagamento das recompensas aos motoristas envolvidos ou recusá-lo. A 99 também pode tomar outras medidas cabíveis contra os motoristas envolvidos. Caso de bloquear o motorista, né? Então, aqui, aí entra aí o 10.1. Esse que é o importante. Configura suspeita de fraude sem prejuízo de outros casos. Aí, tem aqui as várias, vários itens aqui. É fraude, né? Então, se tiver algum tipo de fraude, eles não vão pagar. E se eles identificar possíveis, né? Eles não estão falando que foi fraude. Suspeita de fraude. Olha como é a diferença. Eles não precisam provar nada. Você está sendo um suspeito de ter causado uma fraude. Então, eles já estão no direito de não te pagar o bônus. Então, é complicado. É complicado. Mas, é o que está aqui na regra deles. Então, você não pode fazer corrida com você mesmo. Criar outro perfil e fazer uma corrida com você mesmo para você ganhar o bônus. Você não pode fazer corridas com parentes ou conhecidos. Você não pode criar perfil de passageiro só para você pegar essas corridas, né? E também qualquer outro caso que configure abuso de direito ou falta de boa-fé. Mas, o que mais a gente pode se apegar é aqui, ó. Fazer o item 3, ó. Fazer corridas com outros motoristas. E aqui, ele está bem genérico. Ele não está específico. Ele está falando assim, ó. Fazer corridas com outros motoristas. Então, se você der o azar de pegar um motorista e fazer essas corridas, eles já vão estar no direito de não te pagarem o bônus. Não é difícil de acontecer isso. Tem muito motorista. Hoje mesmo, eu peguei o aplicativo. E se o cara está participando de alguma indicação ou de alguma campanha? Porque na campanha também tem esse mesmo regulamento. Eu acredito que esse é um dos maiores problemas que nós podemos ter nessa campanha de indicação. Porque a gente não sabe, né? A gente pode pegar um motorista que está lá de passageiro no dia e você foi lá e pegar. E aí, o que vai acontecer? Você pode não receber esse bônus. Você, o indicado, eu digo, né? Outros motoristas. Então, imagina. Eles vão entender como suspeita. Está fazendo uma combinação com outros motoristas aí para receber o bônus. Então, é complicado. Por quê? Porque é só nove viagens. E tem casos, sim, de fraude. Por isso que eles colocam isso. E agora, para finalizar esse termo, um outro ponto importante que é bom a gente ver, é a cláusula número 11. Está escrita assim. A 99 poderá alterar, suspender ou cancelar a ação de recompensa. Esse é o regulamento a qualquer momento sem aviso prévio. Eles não precisam comunicar. Eles simplesmente falam, de hoje em diante não vai ter mais essa recompensa. De hoje em diante não vai ter mais essa campanha de indicação. Então, por isso que eles estão dentro da regra que eles criaram. Eles não são bobos. Não sei, deve ter muita indicação. Muita gente fazendo aí para ganhar os 500 reais. Porque, imagina, é só nove corridas. Então, eles estão dentro da regra deles. E a gente tem que aceitar, infelizmente. A gente não pode falar nada. A gente não tem essa abertura. Mas eu estou passando essa informação porque muitos casos de não receber bônus, até mesmo das campanhas com as corridas, que tem lá o completa, o corra e ganhe. Então, até lá mesmo, muitos podem não receber. Por quê? Por causa disso. Uma vez um inscrito me falou isso. A campanha não é paga porque, às vezes, a gente pega a corrida com o motorista. E eu achei estranho isso quando ele falou. Mas aqui no regulamento está escrito fazer corridas com outros motoristas. Quando eles falam outros, pode ser qualquer outro motorista. Que no dia a dia pode estar como passageiro. E aí? Se a gente der o azar de pegar um motorista, parceiro, aí a gente não vai receber o bônus. Foi fraude? Não. A gente está trabalhando. Mas como está aqui na cláusula, né? Então, por esse fato que muitas vezes a 99 não paga o bônus. Nem de indicação e nem de campanha do completa, campanha do corre e ganho, completa do que tiver aí. Eles não pagam justamente por isso. Provavelmente é isso que acontece. Por isso que a 99 não paga o bônus. Bom, gente. Então, vocês viram os motivos, né? Não posso assegurar 100% que é isso que acontece. Com os nossos parceiros aí que indicam e não recebem o bônus de indicação. Ou aqueles que completam uma campanha lá do corre e ganho. Ou a própria campanha do completa e também não recebe o bônus. Eu mesmo, já por duas vezes, fiz corridas pela 99 e não ganhei o bônus. Desquestionei e eles não voltaram atrás. Três vezes, aliás. E uma foi de indicação que eu recebi só metade. E quando eles não dão, não pagam, não adianta reclamar porque não tem volta. Eles não voltam da decisão, né? Então, não posso garantir que é 100% isso que eu falei sobre essas cláusulas. Mas dá para entender que eles estão bem resguardados, né? Em relação às cláusulas que faz com que eles tenham esse poder de não pagar. E esse poder de mudar quando eles acharem necessário. E, assim como eu falei no vídeo anterior, né? Se a gente quer jogar, tem que seguir as regras porque quem faz as regras são eles, né? Já na Uber, eu nunca tive, assim, problema com bônus de indicação. E também com nenhuma campanha. Todos eles pagaram, né? Não estou dizendo que a Uber é melhor que a 99, até porque eu ganhei muito mais bônus da 99 do que da Uber. Mas, relacionado a pagamento, nunca tive nenhum tipo de problema na indicação. E nenhuma campanha que eu participei também não tive nenhum tipo de problema. Até as taxas de cancelamento, todos que eu solicito, eles pagam, né? Mas, é assim, eles ditam as regras, eles mudam quando eles acharem necessário. Até porque tem esse termo que fala. Eles reservam o direito de alterar, mudar, cancelar a qualquer momento quando eles acharem necessário, né? Então, eles já se resguardam disso. E, no caso da 99, na questão lá de você fazer corrida com motorista, é meio que na loteria. Não tem o que fazer. Você pegou o motorista, o sistema identificou que é fraude, é um robozinho que está programado. Não tem o que fazer. Você deu azar e não vai receber. Infelizmente, é assim que funciona. Beleza? Esse foi o meu entendimento, o meu estudo. Coloca aí no comentário as experiências que vocês passaram aí. Se vocês já tiveram muitas sobre essa relacionada a isso que eu falei. Se vocês tiveram alguma resposta deles também, algum retorno que dê para entender ou esclarecer melhor aí também, para a gente poder cada vez mais estar informado e estar acompanhando como que funciona. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, não se esqueça de deixar o seu like. Porque aí o YouTube vai entender como conteúdo relevante vai divulgar para mais pessoas. E se você puder também, compartilhe esse vídeo com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Muito obrigado por vocês ficarem comigo até o final desse vídeo. Fico muito feliz pela parceria, por vocês estarem acompanhando, dando like, dando o seu feedback, as suas ideias. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Tá bom, gente? Para você que está em casa aí descansando, um ótimo descanso. Aproveite esse momento e curte a sua família, porque amanhã você tem que sair para trabalhar. Não é isso? E se você estiver na rua, está na luta, está no trabalho. Muitas corridas abençoadas e um ótimo resultado no final do seu dia. Tá bom, gente? Chegando em casa sempre com muita saúde e muita segurança. Sempre. E o melhor de tudo, com um sorriso no rosto e com muita alegria. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.